E no episódio de hoje vamos falar sobre um órgão importantíssimo na assistência técnica para os produtores rurais, não só em Goiás, mas no Brasil, Lara. Exatamente! E além da gente falar desse órgão, que é super importante, nós vamos falar sobre quais são as obras que esse órgão apoia. E tem uma que eu achei sensacional. Você já ouviu falar na cerveja de mandioca? Já me deu água na louca! Isso! Existe, gente! Cerveja de mandioca e nosso estado aqui produz e esse órgão facilita a vida aí do produtor para dar essa ponte aí entre o produtor da mandioca e o produtor da cerveja. Mas isso aí, Lara, é só um dos projetos. Na verdade, tem vários outros e o nosso convidado vai falar isso para a gente aqui hoje. Mas antes disso, roda a vinheta! Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo para mais um dos nossos queridos episódios aqui do Agro2. E aí, Lara, como é que você está? Eu estou muito bem. Como é que você está? Está 100%? 100% e melhor agora, porque você falou de cerveja aí. Hoje ainda é terça-feira, né? Mas já pode. Mas de qualquer forma, quando a gente fala de cerveja, dá água na boca. E quando a gente fala ainda de uma produção sustentável que está aí ajudando a agricultura familiar, aí parece que essa cervejinha está com um gosto diferente, está mais especial, hein? É isso aí. O nosso convidado de hoje é zootecnista, presidente da EMATER e também tem mestrado e doutorado na área de ciência animal. E vai falar muito para a gente aqui sobre a importância da EMATER, sobre o que é a EMATER e vários projetos dentro desse órgão tão importante aqui para o nosso estado e para o nosso país. Seja muito bem-vindo, meu amigo Pedro Leonardo. Como é que você está? Meu xará, meu xará, Pedro, né? Obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre as cadeias produtivas da agricultura familiar de Goiás. Nós que agradecemos. É, que nós aqui do Agro2 agradecemos a sua presença. Eu sei que a agenda é cheia, que às vezes é difícil pegar um espacinho aí na agenda, mas que bom que você pôde vir aqui para bater esse papo aqui conosco. E principalmente para contar para a gente, antes de você falar da sua biografia, eu quero saber, eu quero que você conte para nós como que é o seu órgão de pesquisa. Ele é responsável pelo quê? Conta aqui para nós. O que é a EMATER? Exatamente. Exatamente, Lara. Na verdade, a EMATER é uma agência, uma autarquia estadual vinculada ao governo do estado de Goiás. A gente trabalha com o apoio aos agricultores caracterizados como sendo da agricultura familiar. Então é só em Goiás que tem EMATER, então? Em todos os estados tem EMATER. Achei que eu tinha falado besteira aqui. O que pode variar, Pedro, às vezes é o nome, a nomenclatura ou a personalidade jurídica, mas todo estado geralmente tem uma EMATER. E para apoiar esses produtores, a gente trabalha com dois processos principais, a extensão rural e a pesquisa agropecuária. A pesquisa agropecuária visa desenvolver soluções tecnológicas que possam atender às dores principais desses produtores da agricultura familiar. E a extensão rural visa justamente estender essas tecnologias, aplicando elas de forma adequada nas propriedades rurais, estendendo também as políticas públicas de apoio aos produtores da agricultura familiar. E aqui em Goiás, Pedro, talvez a principal política pública voltada a esse público específico talvez seja o crédito rural. Então a EMATER tem um papel prioritário, uma das prioridades das nossas ações é facilitar a esses produtores da agricultura familiar o acesso a essas linhas de crédito para que eles possam realizar os investimentos e também realizar o custeio dos seus sistemas produtivos. Quando você fala de crédito rural especificamente, a gente está falando de PRONAF? É o principal. PRONAMP? Como é que é? Exatamente. O PRONAMP é uma linha voltada aos médios produtores e aí tem todos os pré-requisitos de habilitação. E o PRONAF, com certeza, é a linha prioritária. É a principal linha de crédito que é específica a produtores da agricultura familiar. E é importante também, Lara, a gente ter a compreensão que o agricultor familiar tem um conceito que é previsto em lei. Existe uma lei que caracteriza aquele produtor como sendo da agricultura familiar. Isso que eu ia te perguntar, porque eu sei que tem um critério, né? Não é só falar assim, eu sou agricultor familiar. Porque a EMATER trabalha exclusivamente com agricultores familiares. É a nossa prioridade. Quando a gente desenvolve tecnologias, essas tecnologias acabam que vão beneficiar todos os produtores rurais. Sejam eles grandes, pequenos ou médios. Mas a linha prioritária das ações da EMATER é o produtor da agricultura familiar. E ele é caracterizado na forma da lei. É o produtor que tem a mão de obra, que é exercida pela família ou por entes familiares. Mas não de parentes diretos, mas pode ser parentes secundários. Genro. Genro. Sogro. Neto. Enfim. Agregado. E que tem a renda, exatamente, que tem a renda prioritária advinda da atividade rural. Ou seja, não pode ter uma atividade paralela. Ele é médico e é produtor rural. Entendi. Já não quadra. E também tem o critério do tamanho de área, né? O produtor, pela forma da lei, para ele ser da agricultura familiar, a propriedade pode ter até, no máximo, quatro módulos fiscais. Esse é o público prioritário da EMATER. É para onde a gente tem direcionado todo o nosso esforço para apoiar esses produtores, tendo como objetivo principal a inclusão produtiva. Esse é o nosso papel. É a missão institucional básica da EMATER Goiás. É promoção de inclusão produtiva e social de produtores da agricultura familiar. Mas o que é essa inclusão produtiva? O que a gente vê, e isso é notório, você que é da área, acho que conhece isso melhor do que eu, o agronegócio como atividade econômica, ela talvez seja a principal atividade econômica do estado de Goiás. E do país, né? E do país, que tem uma vocação produtiva muito grande. E o agronegócio tem se despontado com indicadores promissores, né? Saldo de emprego, saldo da balança comercial. O que a gente quer com as ações da EMATER? A gente quer que o produtor da agricultura familiar também possa se beneficiar de todo esse cenário promissor, que é advindo dessa atividade. Para que não fique só os grandes. Exatamente. Para que seja dividido esse bolo entre os menores. Esse é o nosso papel. É estender, através da extensão rural, as políticas públicas para apoiar esses produtores, de forma que eles também possam ter dignidade, ter renda, assim como os grandes operadores de commodities, como os grandes produtores de grãos, como os grandes confinadores. Um trabalho de inclusão. Essa é a nossa missão. Inclusão produtiva da agricultura familiar. Inclusive, tem um projeto muito bacana, né? Que começou com a EMATER. A gente até recebeu aqui recentemente o superintendente da agricultura pecuária sustentável. O Donovan. O Donovan. Meu amigo Donovan, um abraço para ele. Que foi uma entrevista muito boa, né? Que cara bom, né? Excepcional, parceiraço. E ele trabalhou na Ambev. Depois a gente manda o boleto para o Ambev, né? Da propaganda aqui e tal. Mas ele trabalhou na Ambev e ele estava contando para a gente um pouco do desenrolar, né? Da questão da esmera de Goiás, que é a cerveja de mandioca, né? Exatamente. Essa é uma das ações da EMATER. É a produção de cerveja a partir da mandioca que é produzida pela agricultura familiar. O que a gente tem percebido é que uma das dificuldades maiores que o produtor da agricultura familiar tem é a do momento de comercializar os itens que são produzidos da porteira para dentro. Então esse projeto vem com o intuito de apoiar esses produtores no momento da venda. Então o papel da EMATER é primeiro promover assistência técnica nessas propriedades de maneira que o produtor possa produzir com eficiência técnica e econômica e cadastrar esses produtores para que depois que eles colherem eles possam comercializar todo esse excedente com a indústria de bebidas. E a AMBEV tem sido a grande compradora, mas existem outras indústrias do segmento que também tem esse interesse social de estar adquirindo a mandioca proveniente da agricultura familiar. Então a EMATER faz toda a organização desses produtores, proporciona assistência técnica, cadastra e faz a interlocução entre esses produtores e o setor de compras dessas indústrias. Mas esse é apenas um projeto? Sim. Porque existem produtores que têm outros cultivares também e que vocês dão essa assistência? Exatamente. O que a gente percebe é que existem cadeias produtivas que são prioritariamente executadas pela agricultura familiar. São cadeias produtivas que podem ser exercidas em propriedades de pequena área. Então a gente trabalha especificamente com essas cadeias produtivas e a mandioca talvez seja a principal cadeia produtiva da agricultura familiar de Goiás. Mas dificilmente a gente vai ver uma propriedade rural de Goiás que não tenha nem que seja um canteiro de mandioca. Então é uma cadeia produtiva importante. E que alimento rico, né, cara? Com certeza. Eu sou fã demais de mandioca. Além da mandioca, outras cadeias produtivas. A cadeia produtiva do leite também é uma cadeia produtiva importante para a agricultura familiar. A gente tem direcionado tanto no processo de pesquisa agropecuária quanto na extensão rural para essas cadeias produtivas. Então acontece uma assistência desde o momento, do início da plantação, dessa produtividade, do cuidado com os animais, até esse escoamento final da produção. No momento da comercialização. E aí existe algum pré-requisito? O produtor precisa ser um afiliado ou não necessariamente? Ou ele só procurar vocês ou vocês que procuram o produtor? Como que é feito esse contato? Para esse programa da cerveja de mandioca, especificamente da esmera de Goiás, ele precisa ter alguns pré-requisitos de habilitação. O principal deles é que ele tenha esse enquadramento na forma da lei, como sendo da agricultura familiar. E até quatro módulos fiscais. É um dos pré-requisitos previstos na lei. Pedro, me responde uma pergunta aqui que eu sempre tive curiosidade. O que é esse tal desse módulo fiscal? Porque quando você fala quatro módulos fiscais, quatro ao queiro de terra? É confuso, cara. É confuso. Essa pergunta é recorrente. Porque, na verdade, o módulo fiscal é uma unidade de área, de propriedade rural. Ela varia de município para município. E aí tem uma série de critérios que vão determinar o tamanho do módulo fiscal. A qualidade da terra, as características edafoclimáticas, características... Enfim, várias características que vão determinar. O módulo fiscal em mineiros é 50 hectares. Em pontalina é 35. E assim vai variar de acordo com as características. Então, cada caso é o famoso depende. É, esse é o famoso depende. É na agricultura sempre assim, né? O depende. Então, é o seguinte. Ele se enquadrou, tem todos os pré-requisitos da agricultura familiar. Somente esse pré-requisito? Sim, na verdade, existe um outro pré-requisito principal. O produtor que tiver interesse em aderir a esse programa, ele precisa ter um documento que se chama DAP. DAP é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Esse documento, Lara, é como se fosse a carteira de identidade do produtor da agricultura familiar. Mas não significa necessariamente que ele vai pegar o Pronaf. Não, significa que ele tem os pré-requisitos necessários. Ele tem os pré-requisitos da agricultura familiar. Se ele quiser, ele está habilitado a pegar. Perfeito. Então, esse documento é a carteira de identidade. O produtor que desejar ter acesso às políticas públicas da agricultura familiar, o primeiro passo, procurar uma unidade local da EMATER para fazer a emissão da sua DAP. A DAP é uma entidade que está credenciada a fazer essa emissão. E todo município tem uma EMATER ou é só no Estado? 90% dos municípios de Goiás tem uma unidade local da EMATER. Mas mesmo aquele município que não tem uma unidade local da EMATER, ele é assistido por um município nas adjacências. Entendeu? Então, é até interessante, aproveitando a oportunidade, a gente convidar todos os produtores rurais que nos acompanham aqui nesse canal, que eles possam procurar as unidades locais da EMATER e ter acesso a toda a carteira de serviços da EMATER. Não só a emissão de DAP, mas o que a gente sempre tenta estimular é que o produtor faça a emissão da DAP. Porque emitindo essa DAP, ele vai ter acesso a uma série de políticas públicas. E é um processo simples como tirar uma carteira de identidade ou é algo moroso? Extremamente simples. Tem custo também para o produtor? Não tem custo. E a intenção nossa é justamente facilitar e estimular que o produtor faça a emissão desse documento para que a EMATER tenha condição de fazer um acompanhamento, de levar as políticas públicas. E a gente falou do crédito rural. O crédito rural é uma política pública extremamente importante. Talvez seja um dos pilares para o desenvolvimento de uma propriedade rural, principalmente da agricultura familiar. Propriedade sem dinheiro, né? É um elefante branco. Tem que ter acesso para ele ter condição de realizar os investimentos necessários, de investir no custeio da sua produção. E a EMATER faz esse trabalho de facilitação, de acesso a essa política pública importante. Os nossos técnicos estão habilitados a fazer os projetos para que o produtor tenha acesso a essas linhas de crédito. Na instituição bancária, Pedro, se o produtor chegar e tiver interesse em fazer um projeto para obter um Pronaf, o técnico da EMATER está habilitado a fazer esse projeto. Era isso que eu ia te perguntar, porque geralmente é o quê? Você vai lá no Banco do Brasil, que é 99%, e aí ele chega e fala assim, eu quero um Pronaf. Ele vai falar assim, não, primeiro você tem que ir na EMATER tirar a DAP. Exatamente, ele tem que tirar a DAP e fazer o projeto produtivo. Então, e essa política pública, ela demonstra a importância da assistência técnica. Porque antes do produtor ter acesso a um Pronaf, ele efetivamente contratar lá no Banco do Brasil um Pronaf, primeiro ele tem que ter a compreensão de quais os investimentos serão necessários que ele realize no seu sistema produtivo para obter o resultado que ele espera. É igual o Shark Tank, né? Não adianta ele chegar lá e falar que eu quero um milhão de reais. Tá bom, mas você quer para quê? Para fazer o quê? E essa é a nossa preocupação, porque se ele não aplicar adequadamente esses recursos... Ele vai ter o retorno também para poder pagar isso. Além dele não ter o retorno, e o pior, ele vai ficar endividado. Vai hipotecar a fazenda ali. Exatamente. Então, a preocupação é antes a gente fazer um diagnóstico dessa propriedade para dar os direcionamentos... Para poder fazer o projeto. Para fazer o projeto produtivo. Porque talvez, eu imagino que deve ser até comum o produtor chega lá e tem uma ideia de um projeto. Aí, quando você vai ver a viabilidade, não, isso aqui não tem como. Do jeito que você está querendo. Vamos pensar em outra alternativa? Eu imagino que tem esse direcionamento também. Você definiu com total precisão. Muitas vezes, o produtor fica ávido por melhorar, por desenvolver, mas não tem a compreensão de quais os investimentos são necessários. Então, é importante a assistência técnica para dar esse direcionamento. Mas o ponto que eu queria chegar, Pedro, é que o produtor da agricultura familiar, ele não tem... Nem sempre, ele vai ter como arcar com os custos para fazer esse projeto na iniciativa privada. Perfeito. Você é técnico, você sabe o quanto é oneroso a diária de um agrônomo na iniciativa privada. Ou de um veterinário. A diária de um veterinário, de um zootecnista, de um técnico agrícola para fazer esse projeto produtivo. E também, as instituições privadas que fazem esses projetos nem sempre têm interesse nesses contratos da agricultura familiar, porque eles remuneram pouco. É um volume mais baixo, né? É, são contratos de pequena monta. A gente está falando ali de 50, 100 mil reais. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Tem um piso também, por exemplo, assim, ah, o mínimo que você pode pegar é 30 mil e o máximo é 5 milhões, por exemplo? Tem alguma coisa assim ou não? Não tem, não tem. O que é importante é... O que o banco espera é que ele tenha a garantia de que esse processo ele vai se pagar. Entendi. Então, a gente precisa apresentar à instituição financeira essa garantia. E quando você fala em garantia, para ter a possibilidade de ter esse crédito liberado, é muito difícil? Não, na verdade, o que a gente tem percebido é que o que tem se buscado, tanto nas linhas de crédito do governo federal quanto estadual, é facilitar. É o que a gente pretende, o que a gente tem visualizado, é esse esforço das instituições. E aqui em Goiás é notório. O Banco do Brasil, ele tem, dentro do seu plano de gestão, um trabalho de facilitação de acesso ao crédito social. E é só o Banco do Brasil que tem o acesso ao Pronaf? Porque o Pronaf é um programa do governo federal, né? É um programa do governo federal, mas ele é operado pela Caixa Econômica Federal e por outras instituições. Mas é o que você falou, 90% é Banco do Brasil. Até pela capilaridade que o Banco do Brasil tem. Faz sentido. Mas eu estava falando que nem sempre o produtor consegue arcar com essa despesa, pagar um escritório particular para fazer esse projeto. Então, isso demonstra a importância da assistência técnica pública. Essa importância da assistência técnica pública é garantir que esse produtor, com a proposta de promover inclusão produtiva, possa também ter acesso ao crédito, assim como os grandes operadores de commodities têm. Grandes produtores de grãos têm acesso a esses financiamentos, mas eles têm como arcar como um escritório de planejamento para fazer uma consultoria planejada. E existe um valor específico que o governo separa para esse projeto? Existe. Dentro do orçamento de crédito rural, existe uma fatia que é destinada especificamente a esse público. E é com essa fatia que a gente trabalha. E aí, por exemplo, esse crédito pode ter finalidade de matriz, de bezerros, de lavouras, enfim. Qualquer atividade, tanto de custeio quanto de investimento. Comercial também, industrialização. A agroindústria familiar é outro ponto importantíssimo e que a gente tem cada vez estimulado, inclusive. E o que seria a agroindústria familiar? Porque ela também tem que ter uma regra para não se enquadrar numa indústria. Não, ela está submetida a um regramento específico. Seria na produção? Tanto na área ambiental, porque essas plantas, elas são controladas também no que diz respeito à área ambiental. A área de higiene, a parte sanitária, existe legislações específicas para as agroindústrias familiares. Elas são uma agroindústria normal, só que em escala reduzida. Isso não quer dizer que ela não tenha que seguir as mesmas exigências de higiene, de inocuidade. De uma indústria de grande porte. Exatamente. Então, essa regra vale para as duas. Vale para todas. Tanto para o familiar quanto para a indústria comum. Todos os produtos de origem animal ou vegetal que são produzidos têm que ter essas garantias sanitárias. Mas não tem nada a ver com a produção. Se ela tem uma produção grande, ela se descaracteriza como familiar ou não? Ou familiar tem que ser mesmo quando todos os membros da família ali trabalhando? São os mesmos pré-requisitos. Não está direcionado à quantidade do que é produzido, mas com a renda específica daquela atividade, atividade operada por membros da família ou agregados. Então, é o mesmo regramento. E não tem nenhum valor. Não, não tem valor especificado. Pedro, por exemplo, se eu pego ali, por exemplo, uma indústria de beneficiamento de queijo ou às vezes uma mini fábrica de embalar mandioca a vácuo, também isso entra no Pronaf. E aí, a segunda pergunta, qualquer produtor pode chegar lá na Ambev e falar assim, tem a mandioca aqui para você fazer a esmera de Goiás, a cerveja, ou também tem que ser só produtor com a DAP, por exemplo? É, não é qualquer produtor. Ele tem que ter os pré-requisitos de habilitação. O principal deles é que ele tenha DAP, que ele seja da agricultura familiar. A DAP é a identidade do agricultor. É o que identifica, o que caracteriza, o que garante que aquele produtor é da agricultura familiar e tem direito a acessar as políticas públicas da agricultura familiar. Você tem uma ideia de quantas pessoas não têm esse registro no Brasil? Isso é um dado extremamente... E essa pergunta sou extremamente pertinente. E ela diz respeito a todo o esforço que a EMATER tem feito. Sim, eu estou entendendo isso. Exatamente. Esse grande esforço da EMATER de regularizar esses produtores. Acesso às políticas públicas, porque não tem DAP. Então, se não tem DAP, não existe. Não é caracterizado como da agricultura familiar. E muitas vezes, por ele não ter DAP, ele não acessa um crédito rural, um Pronaf, um programa de cerveja de mandioca, um PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, e todas as outras políticas públicas de apoio à agricultura familiar. O que a gente quer, o que a EMATER Goiás espera, é apoiar os produtores da agricultura familiar. Mas, para que a gente possa direcionar as políticas públicas, é necessário que eles tenham o documento de identificação, que é a DAP. E a EMATER está habilitada a fazer essas eleições. E você tem ideia de hoje, 2022, quantos agricultores, ao todo, quantos são os agricultores familiar? E quantos tem e quantos não tem? Mais ou menos, né? Porque é difícil ter um número desse. Para a gente ter a dimensão da importância da agricultura familiar em Goiás, existem 152 mil propriedades rurais. Do total. Dentre elas, 90 mil, ou seja, 60% são da agricultura familiar. Dessas 90 mil, menos da metade tem DAP. Então, assim, é uma fatia do mercado que pode promover, na economia dos municípios, o incremento nas receitas, e nem sempre está promovendo porque não está habilitado. É um setor que pode contribuir de sobremaneira com a economia do Estado de Goiás. Com certeza. E nem sempre tem condição de contribuir dessa forma porque não tem acesso às políticas públicas por falta da DAP. Mas a falta da DAP, você também acredita, com a sua experiência, é uma falta de conhecimento do produtor ou é um receio? Eu diria que um dos principais fatores é a falta de informação. Produtores, às vezes, ele até tem conhecimento que ele precisa fazer essa DAP, mas ele acha que é burocrático, ele acha que é difícil. Hoje é online ou... Não, ele precisa se direcionar a um escritório local da Emateria. Fisicamente. Ele precisa apresentar a documentação e toda a documentação que comprova... Mas não é um processo difícil nem burocrático. Pelo contrário, a gente tem buscado cada vez mais facilitar esse processo. Então, quanto tempo demora? A partir do momento que o produtor dá a entrada até ele sair com o documento? Se ele levar todos os documentos no escritório local, ele sai com a DAP na mão. Na hora? Na hora. Ah, não. Então é VaptVupt. Então a gente aproveita. E esses documentos, tem algum canal na internet que disponibiliza esses documentos? A lista? A lista? Nas mídias da Emateria existem os pré-requisitos de habilitação. No site do Ministério da Agricultura existem os documentos de habilitação. E também a Emateria está disponível nos telefones, nas unidades locais, para o produtor possa chegar. Os nossos técnicos estão preparados para isso. O que eu preciso? Eu tenho tal área, eu tenho a propriedade de 100 alqueiros, eu me enquadro? Nosso técnico está preparado para dirimir todas essas dúvidas. Mas, só complementando a sua pergunta, eu acredito que é uma falta de informação. E a gente tem cada vez mais nos esforçado para levar essas informações e estimular o produtor rural a fazer essa emissão desse documento, para que ele tenha condição de receber as políticas públicas. Perfeito. Pedro, uma curiosidade também aqui, a Uê aqui, que a gente está falando aqui de várias coisas. Eu queria só que você esclarecesse para a gente também, até para o nosso público que acompanha, porque nós temos uma empresa brasileira muito famosa, que é a Embrapa. E qual que é a diferença na atuação? Porque eu sei que a Embrapa também faz extensão rural. A Embrapa faz pesquisa. Focado em pesquisa. Pesquisa. Ela não tem tanta extensão quanto a Emater, por exemplo. Não, ela não trabalha com extensão. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, ela trabalha com desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio. Ela, muitas vezes, inclusive a Emater Goiás tem convênio com a Embrapa para fazer o trabalho de extensão. Perfeito. E aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, do capim capiaçu. Capim capiaçu. O capiaçu é um material... Exatamente, é um capim elefante, é um napié. Ele é de propriedade genética da Embrapa. É um material genético desenvolvido pela Embrapa. O trabalho de extensão, ou seja, estender essa tecnologia para as propriedades rurais, é realizado pela Emater Goiás, por meio de um acordo de parceria que a gente tem com a Embrapa. Da mesma forma, a gente tem essa parceria com outros materiais genéticos que eles desenvolvem. É na área de arroz, de feijão, eles desenvolvem esses materiais genéticos e a Emater, vamos dizer assim, faz o trabalho de difusão desses materiais. Exatamente, isso que você falou, faz chegar, é o conceito de extensão rural. Que legal. E além desse projeto que você falou de trabalhar com os agricultores familiares, quais são os outros projetos que a Emater está à frente? A gente falou muito até agora do processo de extensão rural, de assistência técnica, mas dentro da pesquisa agropecuária, a Emater trabalha com 12 cadeias produtivas. E a intenção nossa é desenvolver materiais genéticos que possam ser aplicados às realidades produtivas da agricultura familiar. E aqui é importante a gente também fazer essa análise, ter essa compreensão. Existem várias multinacionais de desenvolvimento de tecnologia. A gente pode citar várias aqui, Monsanto, Bung, Basti, Corteva, várias, Altec, são todas multinacionais de tecnologia, que desenvolvem tecnologia para o agronegócio. Mas as cadeias produtivas da agricultura familiar não são objeto de interesse dessas multinacionais. Então vocês desenvolvem projetos especificamente para esse perfil. Exatamente, então cabe à pesquisa agropecuária pública, gratuita, desenvolver tecnologias para esse público. E o exemplo? Por exemplo, a mandioca. Nós temos o Programa de Melhoramento Genético da Mandioca. É numa estação experimental da Emater, é conduzida em Porangatu. A nossa intenção é desenvolver materiais genéticos de mandioca adaptados e mais produtivos nas condições produtivas do Estado de Goiás. E um dado importante, Lara, o Estado de Goiás é um grande produtor de mandioca, mas ainda tem muito a crescer e a se desenvolver. Acho que a gente perde para o Paraná, né? É, a gente perde para poucos estados, mas a média de produção no Estado de Goiás é de algo em torno de 15 toneladas por hectare. Essa é a média de produção. Nossa, é muito. Na nossa estação experimental, em condições experimentais controladas, a gente já tem material genético com potencial produtivo de 45 toneladas. Nossa, três. Então, isso é um diferencial que pode proporcionar uma mudança na vida do produtor rural. E esse material genético que vocês produzem lá, tem que passar por algum outro órgão para ser regulamentado? Tem que passar pelos controles de registro do Ministério da Agricultura. Quando a gente desenvolve um material genético, a gente tem que registrar e proteger. Aí sim, a gente vai disponibilizar, através da extensão rural, que é fazer chegar essa tecnologia que está sendo desenvolvida. É fazer essa mandioca mais produtiva chegar à mão dos produtores da agricultura familiar. Teve uma época, acho que até quando eu cursava faculdade, que tinha uma outra instituição de pesquisa aqui também do Estado, que acho que era a Ingopa. É, a Ingopa. Eles chegaram a desenvolver híbridos de milho também para o mercado, focado em Goiás. Muito bem lembrado. Então, na verdade, a Emater, ela fagocitou a Ingopa. Entendi. Nós assumimos a atividade da Ingopa, a Ingopa foi extinta e a gente assumiu essa parte de pesquisa. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é esse milho que foi desenvolvido pela Ingopa. Até hoje, a Emater manteve esse programa de melhoramento de genético do milho, que iniciou lá com a Ingopa há 30 anos atrás. E é uma das formas de a gente democratizar o acesso a essa tecnologia. Você ter ideia, um saco de semente de milho hoje, no mercado comum, deve estar custando por volta de mil reais. Mil, mil e duzentos. A Emater comercializa o nosso milho, o milho Ingopa, nesse programa há 100 reais. Para os produtores da agricultura familiar. Não adianta o grande produtor chegar lá e falar, eu quero 15 mil sacos de semente. Não vai ter acesso. A gente comercializa a custo, subsidiados, para que os produtores da agricultura familiar também possam ter acesso a sementes geneticamente superiores e mais produtivas e adaptadas. Então vocês estão com esse projeto, no caso do milho, especificamente para as sementes atenderem o público da agricultura familiar. Exatamente. Então todos os produtores que tiverem interesse em implantar o material genético da Emater precisa se direcionar a uma unidade local da Emater, se identificar como sendo da agricultura familiar, por exemplo, com a DAP, ele vai ter acesso a um saco de semente de milho geneticamente superior a 100 reais. Sim, muito mais acessível. É mil reais. O que a gente espera com isso, Lário? Inclusão produtiva. O que a gente espera é que o produtor da agricultura familiar também possa se beneficiar dessa atividade que é um pilar econômico do Estado e do país. É um dado, acho que pertinente da gente trazer nessa conversa, que o Brasil hoje, segundo o último censo do IBGE, ele tem por volta de 5.127.000 propriedades e dessas 5.127.000 propriedades, 85.000 fazendas produzem quase que 80% do PIB do agronegócio. Então a gente tem sim 4 milhões de fazendas que estão aí perdidas, com falta de assistência, que tem um potencial gigantesco de transformar o país. Eu acho que é a questão da concentração de renda. Cada vez mais a gente tem poucos milionários e muitos produtores que trabalham de sol a sol e não conseguem se desenvolver por causa disso. Por causa desse processo de concentração da renda. O que a gente faz é buscar o contrário disso, inclusão produtiva. O contrário de concentração de renda é inclusão produtiva. Mas é um trabalho, eu imagino, desafiador. Com certeza. Porque eu imagino assim, ouve-se muito, que é muito fácil para os grandes produtores, eles têm mais acesso ao crédito, às tecnologias. E eu vejo que o pequeno, se não tiver essa assistência desses órgãos, ele está fadado a produzir para sobreviver, se não tiver essa assistência. E eu digo assim, eu não sei como funciona na Emater esse estímulo. Porque eu vejo nas cooperativas, nós fizemos um podcast falando sobre isso, que para você conseguir recursos é quase que pedir, pelo amor de Deus, olha para mim. E na Emater também, assim, a duras penas é uma batalha também? Eu vou além dessa preocupação sua, acho que essa preocupação sua ainda é mais drástica ainda. Quando a gente fala de agricultura familiar, existem vários aspectos, vários segmentos dentro da agricultura familiar. Tem produtor da agricultura familiar caracterizado como sendo da agricultura familiar, que se desenvolve bem, que tem condição de ter uma renda digna, que está incluído no processo de oportunidades. E ao mesmo tempo, a gente tem produtor da agricultura familiar em situação de insegurança alimentar, em situação de insegurança nutricional, às vezes em situação de insegurança hídrica. E essa situação a gente se depara muitas vezes nos assentamentos, nos acampamentos, na população quilombola, na população ribeirinha, população indígena. Todas essas populações são populações rurais da agricultura familiar. E a Emater também dá assistência para essa população. Esse é o foco principal da nossa atuação, são os produtores rurais de baixa renda. É isso que a gente busca apoiar. O que a gente quer é aproximação especificamente com esse segmento, levando desenvolvimento, não só à inclusão produtiva, mas também desenvolvimento regional. O que a gente vê em Goiás é uma concentração desses produtores, principalmente na região norte e nordeste do estado, sobretudo na região nordeste. Quando a gente propõe um desenvolvimento dessas populações rurais de baixa renda dessa região, o que a gente está fazendo também é desenvolvimento regional. Porque parece que em Goiás a gente tem vários estados dentro do mesmo Goiás. Se a gente for lá para o sudoeste, Rio Verde, Jataí... Outro mundo, né? Nós tivemos a iniciativa de dividir o estado, mas não foi o suficiente. Exatamente, se a gente for lá para Nova Roma, Guarani, Posse, Mambaí, no nordeste... Estamos falando de outro mundo. É outro mundo, é outro mundo. Então, quando a gente propõe uma ação de desenvolvimento e inclusão produtiva, a gente também está proporcionando desenvolvimento regional. O governador fala muito isso, que o sonho dele é entrar no sul do estado, sair no norte e ver o mesmo estado. E isso só é possível através de desenvolvimento regional. Bacana. E aí, a gente também falando aqui de outros programas da Emater, também, por exemplo, a gente pode citar o Progenética, né? Exatamente. Pedro, na verdade, o que a gente tem observado no estado de Goiás é um processo de pioramento genético dos renois. Pioramento genético. Pioramento. Sobretudo se a gente for falar do leite, que é uma cadeia produtiva prioritária da agricultura familiar. E a margem, ó... É cada vez mais arrochada. E uma das dificuldades é a questão genética, se não for a principal. Genética e nutrição. Mas se a gente for pensar o estado de Goiás, há bem pouco tempo atrás, nós éramos o segundo maior produtor de leite do país. Hoje a gente oscila entre sexto, sétimo, oitavo, décimo. Então, alguma coisa aconteceu nesse percurso para que a gente pudesse ter essa redução. Foi um pioramento. A gente atribui a esse processo de pioramento genético dos rebanhos. Cada vez mais genéticas que não são apropriadas àquela atividade ou àquela região, àquele clima, estão sendo utilizadas. Então, o que a gente busca com esse programa, o ProGenética, é disponibilizar aos produtores da agricultura familiar materiais genéticos provenientes de animais que possam, de fato, efetivamente, melhorar o sistema de produção. O que acontece, muitas vezes, por falta de informação, o produtor da agricultura familiar, ele vê aquela vaca na internet ou no site de leilão, no Globo Rural, aquela vaca de um milhão de reais. Que nem anda direito ali, tá? Ele nem pensa, ele vê aquilo como algo inacessível. Fala, essa genética é inacessível para mim. O que a gente busca com o ProGenética é mostrar para ele que tem animais com a mesma qualidade ou a qualidade que vai proporcionar um mesmo resultado a preços acessíveis. Então, esse é o objetivo do ProGenética. A gente disponibiliza animais com genética superior associado a isso. A gente disponibiliza linhas de crédito específicas, diferenciadas, com período de carência diferenciado, com subsidiadas, para que ele possa adquirir esse touro. Ah, então o touro, por exemplo, ele adquire um embrião... Existem duas vertentes do programa. Existe um programa maior que é o programa de melhoramento genético bovino do estado de Goiás. Perfeito. Dentro desse programa guarda-chuva está o ProGenética. O ProGenética diz respeito a touros. Mas existem outras iniciativas, como transferência de embriões, IATF, inseminação artificial... Tudo dentro da EMATER. Tudo dentro da EMATER, através do trabalho dos extensionistas da EMATER. O que a gente busca... Então, é um órgão gigantesco, pelo que eu estou vendo. Tem muitas pesquisas, muitas áreas de atuação. E, além disso, é uma instituição, Lara, com mais de 62 anos de existência. Muito consolidada. 62? 1960, ali, mais ou menos? Acho que antes disso ainda. É uma instituição consolidada e que tem uma história de bons serviços prestados. Se a gente for pensar na Revolução Verde, nas tecnologias que transformaram o estado de Goiás, o estado de Goiás, lá nos primórdios, era considerado como os solos do cerrado, os solos improdutivos ou de baixa fertilidade. E o que tornou esses solos aptos e produtivos foram tecnologias que tiveram, em algum momento, a participação da EMATER. E a gente pode aqui citar algumas delas, como, por exemplo, o plantio direto, a utilização de calagem, a utilização de correções do solo, das características do solo, que foram tecnologias que tiveram a participação da EMATER, tanto no desenvolvimento, quanto na difusão dessas tecnologias. Então, a EMATER, com certeza, nessa longa trajetória, ela contribuiu para que o estado de Goiás se consolidasse como esse grande player mundial na produção de alimentos. Pedro, muda um pouquinho o rumo da prosa aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu passar um pouco bem do contexto EMATER, né? A função dela, no papel dela dentro da sociedade, da agricultura como um todo. Mas, olhando para você, é um cara novo, né, velho? Acho que você deve ter mais ou menos aí na casa dos 30 e poucos anos. Ou, às vezes, até menos. O combate sua. É, porque andou um pouco estado de chão, né? É, a lata tá boa. Muito ar-condicionado. É. Mas, assim, Pedro, cara, que bacana, né? Ver um cara, assim, do seu expoente, presidente da EMATER. Como é que foi esse negócio? Como é que foi chegar na presidência de um órgão tão importante? Como é que foi chegar na EMATER? É, como é que foi? Na verdade, eu sou servidor público de carreira e eu sempre via a EMATER de fora. E sempre o meu sonho foi trabalhar com pesquisa, com desenvolvimento, com difusão de tecnologias. Por isso que eu busquei academia, busquei fazer mestrado, doutorado, enfim. Com esse intuito. E sempre a EMATER foi um objetivo profissional meu. Sempre foi a sua meta? Sempre foi. Você foi galgando até chegar na EMATER? Sempre foi cliente, como produtor rural, sempre foi cliente da EMATER, sempre acessou o trabalho e era apaixonado por EMATER. Usava lá o bonezinho da EMATER, eu me lembro, criança, meu pai com o boné da EMATER na cabeça. Então, eu sempre tive isso como uma perspectiva profissional. Que legal. E me tornei servidor de carreira efetivo do estado de Goiás na defesa agropecuária. Eu sou servidor efetivo da defesa agropecuária. Que é a agrodefesa? Que é a agrodefesa. Eu sou fiscal agropecuário, meu cargo é fiscal agropecuário. Você começou a sua carreira em que ano? Em 2009. Em 2009, eu entrei no serviço público efetivamente. Já direto quando você saiu da faculdade? Quando eu terminei o mestrado, eu entrei na agrodefesa. E aí, continuei fazendo doutorado ao mesmo tempo que eu tinha o trabalho na agrodefesa. Em 2019, quando o nosso governador assumiu, ele me fez esse convite, me apresentou esse desafio de reestruturação da EMATER. A EMATER é uma entidade que vinha sendo deteriorada ao longo dos anos, perdeu o protagonismo. Então, o governador, como é do segmento, é do agronegócio, nos apresentou esse desafio de reestruturarmos a EMATER, de devolvermos a EMATER o protagonismo que ela teve um dia, num passado não tão distante, mas que ao longo do tempo foi perdendo esse protagonismo. E qual que está sendo o resultado de 2019 para cá? Porque, assim, quatro anos é pouquíssimo tempo para você reestruturar, assim, de forma definitiva e ter bons resultados. Com toda certeza, Lário, na verdade, a gente sabe que ainda há muito o que se fazer. Eu acho que a gente conseguiu dar uma contribuição e tivemos entregas significativas. Uma delas foi a nova sede da EMATER que a gente conseguiu entregar esse ano, além de um centro de tecnologia e capacitação que foi construído nessa gestão, sempre com a proposta de reestruturarmos essa instituição. Sim, porque eu imagino que a perca de muito tempo, no sentido, assim, quando você tem um projeto e o projeto, ele está ali meio parado, aí todos os ganhos que tiveram, aí você perde aqueles ganhos e recomeçar. É como, sim, você tem a sensação de que não está saindo do lugar. Exatamente. Mas te falando que ainda há muito o que fazer, a gente tem trabalhado nessa proposta de reestruturação com dois eixos prioritários. Um diz respeito às edificações, às construções, a nova sede, o centro de treinamento, cinco laboratórios totalmente equipados para desenvolver pesquisa, para fazer extensão rural. Isso já está pronto. O segundo eixo prioritário, não menos importante, aliás, mais importante, diz respeito ao nosso corpo técnico. A EMATER já há 30 anos não tem uma recomposição do seu quadro de pesquisadores, do seu quadro de extensionistas. Então, hoje, esse é o nosso desafio maior, buscarmos a recomposição do nosso quadro de servidores que possam vir agregar junto com esse quadro de servidores já existente. Mesmo porque a agricultura mudou demais. Claro. E esse quadro já existente é um quadro extremamente experiente que pode transmitir toda essa experiência ao novo quadro que está chegando com um novo entusiasmo, mais atualizado. Com o entusiasmo, com o nosso principal desafio hoje nessa gestão da EMATER. Buscarmos a realização de um concurso público, de uma contratação de pesquisadores, de extensionistas que têm essa vocação de trabalhar com a agricultura familiar. A EMATER não tem nenhum... algum trabalho com a UFG? Nós temos convênios de parceria com todas as instituições de pesquisa de Goiás. Uma delas é a UFG. Ah, sim. Aliás, a UFG nós somos, inclusive, vizinhos, né? Nós estamos instalados hoje ali no campus universitário da UFG. Temos convênios para desenvolvimento de pesquisas em parceria com a UFG. E hoje, aquele profissional aqui que se formou em agrárias, agronomia, veterinárias, ou tecnia, para poder trabalhar na EMATER é só via concurso mesmo. Ele tem que fazer um concurso e passar. É o ideal é concurso. Existe possibilidade de contratações temporárias. Mas como as ações da EMATER levam e demandam um longo prazo, fazer inclusão produtiva você não faz do dia para a noite. Com certeza. É um trabalho continuado. Então, o ideal é através de um concurso público. É isso que a gente está buscando. Entendi. Para que o servidor, esse extensionista, esse zootecnista, veterinário, agrônomo, teca agrícola, possa ter estabilidade numa carreira. E acho que já tem tempo que não tem um concurso da EMATER. 30 anos. O último foi em 93. Buscando na cabeça, que eu formei em 2013. Não teve. Eu não lembro de ter falado, vai ter um concurso da EMATER, alguma coisa assim. 30 anos não tem uma recomposição. Minha idade. Ficou um tempo aí esquecido mesmo. Total ostracismo. A EMATER foi assim, além desse processo de desestruturação, perdeu o total protagonismo. Chegou a ser um dos órgãos mais importantes lá no processo de revolução industrial e revolução agrária, mas depois caiu no ostracismo, enfim, por diversas intenções de outros governos e a nossa missão hoje é reestruturada. Porque sempre o olhar dos governantes sempre está para o grande. Exato. Geralmente sim. Geralmente sim. O pequeno está sempre ali correndo por fora. E o que a gente busca nesse governo é trabalhar especificamente com os pequenos. Eu costumo dizer que o grande produtor, se o Estado, se o governo não atrapalhar, ele já está fazendo muito. A gente fala isso aqui agora? Foi. Mas, Pedro, é o seguinte, acho que independente de política, de lado A ou lado B, foi louvável essa atitude do governador do Estado de Goiás de ressuscitar a EMATER. Você falou, um órgão tão importante, olha a importância disso, levar tanta tecnologia para o produtor, principalmente de agricultura familiar, que é tão carente... Acesso, inclusão. De acesso, inclusão. Independente se você gosta ou não gosta, a atitude foi boa. Pedro, e assim, é um Estado com a vocação produtiva, como Goiás, e na maioria das suas propriedades são da agricultura familiar. Não faz nem sentido pensar o contrário disso. Mas se a gente for dar um passo atrás, a gente está falando de EMATER, mas num passado recente, não tinha Secretaria da Agricultura. Verdade. Qual que é o seu sentimento de falar assim, acabou, acabou a minha estadia lá, que você pode vir um substituto? Claro. Qual que é o seu sentimento? Você, Pedro, eu não estou falando, porque você fala que tem uma relação já com esse órgão. É o filho dele, né? Que ele está criando ali. Porque seu pai tinha uma relação, você lembra, você tem essa memória afetiva. Qual que é o seu sentimento? A minha esperança, a minha expectativa é que independente de governos, é uma política pública de Estado. Agricultura familiar tem que ser prioritária dentro de qualquer projeto político, seja ele de qualquer segmento. Então, a minha expectativa é que os governos que possam sucedermos, eles possam também ter esse olhar com o objetivo de promover essa inclusão produtiva. Na verdade, tem que se mudar o olhar do político brasileiro. Com toda certeza. Essa é a minha esperança, é o que eu espero, assim, como produtor rural, como filho de produtor rural, não como presidente ou como técnico, eu espero, sinceramente, como entusiasta da agricultura familiar e como o dever que os políticos tenham um olhar voltado ao dever cívico. Eu acho que isso é um dever cívico, deles promoverem inclusão social e inclusão produtiva da agricultura familiar. Esse seria o cenário ideal. Esse é o sonho, né? Esse é o sonho. E dou-se engano, né? De quem acha que a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando de pouca coisa, de pouca gente, né? Pelo contrário, é a maioria. Pelo contrário, é a maioria. 90% da comida que você come hoje vem da agricultura familiar. 90% dos itens da cesta básica são da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, além da importância econômica, tem uma importância na segurança alimentar. Sim. Se não tiver agricultura familiar, a cidade não come. E é tão interessante que é tão descabido quando a gente fala assim que um órgão desse foi esquecido por tanto tempo. Porque, assim, é contramão do que nós necessitamos até. É totalmente difícil de compreender, né? Como que por tantos anos, né? Isso foi deixado no ostracismo. Enfim, não querendo criticar, mas são os fatos, né? A instituição foi dilapidada. Acabaram com a Secretaria da Agricultura. Então, esse é o nosso desafio, poder recuperar todo esse trabalho efetivo de apoio a esse segmento. Gente, acabar com a Secretaria de Agricultura no estado de Goiás. No estado de Goiás. Aliás, no Brasil. Como que a gente pensa no Brasil sem uma Secretaria de Agricultura? Sendo que o agro tem aí, né? Tão expressivo. O governo só não precisa... Só não atrapalhar. Exatamente. Deixa só quem quer trabalhar, fazer. Se desenvolver. Que vai dar certo. Com certeza. Pedrão, queria agradecer, cara, pelo seu tempo aqui, que eu imagino que a sua agenda é lotadíssima. Imagina, Pedro. Uma honra estar aqui. Foi um momento, para mim, engrandecedor. Aprendi muito aqui com vocês. Fica à disposição. Gostaria de voltar, porque a gente tem muito assunto para falar. Sim, sim. A agricultura familiar é um assunto quase que inesgotável em Goiás. Com certeza. Então, obrigado a vocês, Lara, Pedro, pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Pois é, nós é que agradecemos imensamente a sua presença. Um assunto de tamanha relevância, de tamanha importância, como o Pedro disse, 90% do que está no nosso dia a dia, na nossa mesa, vem da agricultura familiar. Então, como não falar desse assunto tão importante? E que bom que houve um ressuscitamento desse órgão também tão importante que dá esse aporte para essas famílias e faz movimentar e tenta, de alguma maneira, distribuir. Com certeza. Esse dinheiro, essa renda e as oportunidades. Então, nosso agradecimento especial a você. Seja sempre muito bem-vindo. E quem quiser se afiliar ou encontrar a Emater para que possa ter um auxílio, uma ajuda, como é que essa pessoa pode fazer, esse agricultor familiar pode fazer? A gente convida todos os produtores que possam visitar a Emater nas unidades locais dos municípios. Nós também temos todas as informações disponíveis nas nossas mídias sociais, nos nossos sites, na nossa página de Facebook, Instagram, nos telefones, mesmo aquele município que não tem uma unidade da Emater, são poucos, mas com certeza tem um município nas adjacências apto a fazer esse atendimento. Então, a gente convida todos os produtores, conheçam toda a carteira de serviço que está disponível gratuitamente pelas unidades da Emater Goiás. Só jogar lá na busca Emater Goiás. Emater Goiás já está direcionada. Vai achar no Instagram, vai achar no Facebook, vai achar em tudo. Vai achar todas as mídias da Emater. Não tem segredo, está facinho. Não tem dificuldade. Não tem desculpa. É só clicar ali, está na mão, o computador está na mão. Está certo. E quem também quiser entrar em contato comigo, o meu arroba é larabrito.real. E o seu, Pedro? O meu é arroba por Pedro Maia, aquele Instagram que você já conhece. E o nosso programa, qual que é, Pedro? O nosso aqui, é arrobaportalagro2 tanto no Instagram quanto no TikTok. E não para por aí. Também nós temos o nosso canal de cortes no YouTube. Então, se você tiver curiosidade, está sem tempo de ver o programa todo, você assiste ali dois minutinhos, gostou? Salva ele na íntegra e depois você pode assistir na sua casa com tranquilidade. E temos o nosso canal de notícias. Qual que é o nosso endereço, Pedro? O nosso mega portal de conteúdo, hoje o mais acessado do Brasil sobre informações do agro de maneira geral, www.agro2.com.br E o principal, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu comentário, sua sugestão e fala para nós também que assunto que você quer ver por aqui no Agro2. Aguardo vocês, viu gente? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.